O que é o plenário da casa? Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, comunicar ao plenário desta casa que desde ontem o sertanista Meireles no Acre, que está inclusive no espaço dos índios arredios, junto com o blog do jornalista Altino e a CPI, estão denunciando a invasão de madeireiros e paramilitares peruanos em terras brasileiras. Portanto, nós estamos encaminhando documento para que o plenário desta casa tome conhecimento, estamos pedindo audiência na Comissão de Relações Exteriores e o governo do Estado do Acre já está tomando providências e acionando o Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça para que se garanta a integridade do território brasileiro e que se prenda os peruanos, madeireiros e traficantes que invadem terras indígenas no nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente.